Oi pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bom, Ricardo? Tudo beleza pura. Hoje nós vamos ter uma saladinha de camarão com rúcula e abóbora. Uma salada deliciosa, pessoal. É muito gostosa essa salada, vale muito a pena. São poucos ingredientes e a combinação dos sabores fica divina. Vamos então para os ingredientes. Uma cebola cortada em meia lua. Três dentes de alho filetado. Aqui nós temos 700 gramas de abóbora cortada em quadrados. Rúcula. 300 gramas de camarão limpo. Já temperei com sal e pimenta. Tá? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos agora temperar essa abóbora para levar no forno. A cebola, os dentes de alho. Gente, é muito simples e fica maravilhoso. E aí O bambu azul E aí 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 Sal, eu vou botar umas folhinhas de alecrim, deixa eu passar uma aguinha. Vocês podem colocar também alecrim seco, como eu tenho esse fresco, eu acho que dá mais sabor. Agora, gente, deixa eu dar uma mexida aqui, vamos levar para o forno, eu calculo uns 35 minutos, mas a gente vai ficar de olho, tá? Porque depende muito da qualidade da abóbora, depende do forno de vocês. A gente vai ver quando a abóbora já estiver macia, a gente retira. Aí eu falo para vocês o tempo que ficou no forno. O meu forno já está aquecido a 180 graus e vamos ver o tempo que ele vai levar, então, para ficar macio. Vamos agora, então, colocar um azeite para saltear o nosso camarão. Ó, tá? Tá bom, tá bom. Algo quegemos vosührs johnson truque s herkesombo e você quando forno que stitches практически 16 penis haado. Chega em boa absence de banana 3, tipo de canapê e aspetos, entre naked 2 vezes metros na partena de carne beleza. AlmMS a todo, então, ouça qu asípou e já ao l liberated sa Strasse-se. Pues dá meu escol Yorando, como é perimente ele fazer aacak soz Fats e a tendez, não às vezesて, dá pra você fazer. Trem minutes, sin t nag, então, senão carenão a gente vai bater e Christmas. Gente, vou deixar ele agora, quando ele estiver rosadinho em um lado, eu viro para ficar o outro lado rosado. O camarão a gente não deixa passar muito do ponto, porque senão ele fica duro e borrachido. Vou botar mais um pouquinho de pimenta, o cheirinho do camarão no azeite, nossa, é muito bom. Você não gosta, né Ricardo? Quase que não. Já estamos aqui, já começamos a virar. E a gente vai virando um por um. Ele tem que ficar rosadinho como está esse daqui. Gente, olha, o nosso camarão já está praticamente pronto, tá? Vocês não deixem passar do ponto, que o camarão fica borrachudo, duro, perde todo o sabor. Então, esse é o ponto. Eu vou desligar, já está pronto. Então, gente, ó, nosso camarãozinho está no ponto. Vou reservar e esperar agora, então, a nossa abóbora assar, para a gente poder montar a nossa salada deliciosa. Pessoal, então, ficou 35 minutos no forno, ó, já está bem macia. Vou esperar agora esfriar, para a gente poder finalizar a nossa salada. Mas ele tem que estar frio, porque senão a rúcula vai murchar. Nossa abóbora, então, já esfriou, tá? Agora nós vamos picar a nossa rúcula bem miudinho. Vamos agora, então, fazer o nosso molhinho. Vinagre balsânico, duas colheres. Aí, isso, gente, é muito pessoal, tá? Se vocês gostam de mais ácido, vou botar duas colherinhas rasas de sobremesa. E azeite também a gosto, tá? Misturar. Então, um pouquinho de sal. E vamos montar agora a nossa salada. Então, vamos colocar. Gente, essa salada é muito gostosa. É muito boa. Façam que vocês vão amar. É muito gostosa. A combinação dos sabores fica maravilhosa. Em casa, a gente ama essa salada. E aí, gente. Gente, essa salada é só salada. E aí? Se inscreva no canal e ative o sininho. Só essa salada aqui com o arrozinho já é suficiente. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. A saia tá com fome também, tá pedindo comida. Não tem como ser ruim, né pessoal? Olha o alho assado também, que delícia. Então pessoal, nossa salada ficou pronta. Vou só colocar um pouquinho de pimenta do reino aqui por cima. Pimenta é um micro de pimenta, né? Gente, vocês não imaginam o sabor que é essa salada. Essa salada aqui não pode faltar a quincada em dias especiais. É muito gostosa. Mais um pouquinho de azeite e a nossa salada está pronta. Mostra que linda que ficou, Ricardo. Gente, é muito, muito, muito gostoso. Então agora a gente vai almoçar essa delícia. Se vocês gostaram desse vídeo, um vídeo fácil, rápido para vocês fazerem, essa saladinha é mil. É uma delícia realmente. Vale muito a pena vocês fazerem. Se vocês gostaram, vamos lá. Vamos deixando aquele like, se inscrevendo no canal, compartilhando com os amigos que gostam de camarão, porque vale a pena. Obrigada, pessoal, pela companhia de vocês. Beijo no coração e tchau, tchau.